Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Bem-vindos a mais um episódio dos piores conselhos de nutrição do TikTok. E hoje vamos reagir a alguns cortes que estão viralizando muito. Mas será que eles falam a verdade? Ou é só terrorismo alimentar? Juntos vamos descobrir. Cola comigo. Let's go! O que é isso? De nenhuma fruta. Suco é um veneno. Easy, kid. Tu faz um suco, tu concentra o açúcar da fruta, que é a frutose. Tu elimina a fibra, que seria uma parte da fruta que atrasaria a absorção da glicose. Então tu transforma qualquer fruta num xarope de açúcar, fazendo suco, mesmo sem a... Pra começar, o suco é um veneno? Não. Sim, durante o processo você perde fibras, mas o suco é recheado de vitaminas e minerais. O que é frutose? É o carboidrato das frutas. Frutose, açúcar, são apelidos de carboidratos. O suco não é um veneno. Mas sim, pra quem quer emagrecer, você deve consumir com moderação. Por quê? Porque calorias líquidas não promovem saciedade. Mas, por exemplo, um copinho de suco de melancia vai ter 150 calorias em 300 ml. É muito pouco e pra quem realmente gosta, eu recomendo que mantenha o seu suquinho, kid. Mas você pode diminuir, por exemplo, a porção de arroz. O suco de uva integral é, sim, rico em frutose. No entanto, ele também é rico em antioxidantes, que pode ser muito interessante pra sua saúde. Novamente, quer emagrecer? Cuidado com calorias líquidas. É claro que é preferível que você coma a fruta. Mas quem gosta de um suco vai continuar gostando. E não pode se sentir mal, achar que está se matando, se envenenando, porque esse cara está dizendo. Muito importante nisso tudo, tá? A frutose, ela é um açúcar um pouco diferente. Os músculos não metabolizam frutose. Então, a frutose, ela precisa ser metabolizada exclusivamente pelo fígado. Então, quando a gente tem uma alta ingestão de frutose, a gente tem uma sobrecarga do fígado. E quando o fígado fica atuando em sobrecarga, o que acontece? Esteatose hepática. Fake news. Pra você sobrecarregar o seu fígado com frutose, você deve ser um macaco que come mil bananas por dia. A dose faz o veneno. E a frutose é estocada no fígado em forma de glicogênio. Beleza? Mordura no fígado. Se a gente for olhar 20 anos atrás, a principal indicação de transplante hepático era alcoolismo. Hoje é esteatose hepática gerada por consumo excessivo de alimentos que precisam metabolização hepática, como principalmente a frutose. Essa foi pesada. Pessoal, quando alguém está precisando de um transplante de fígado, ou está com um problema hepático, está com muita gordura no fígado, quando você faz anamnese, essa pessoa não come frutas. A gordura no fígado não foi causada porque o indivíduo comeu muita fruta ou frutose, mas sim porque ele fuma, bebe, come que nem um animal, está obeso. Então a frutose não causa gordura no fígado. E tem literatura sobre isso. Pegaram frutose e gordura saturada e overfed. Eles alimentaram muito mais do que a taxa de manutenção do indivíduo. Nesses casos, a frutose e a gordura saturada causaram gordura no fígado. Mas novamente, quando o indivíduo come muito mais calorias do que gasta. E sabe o que é interessante? A gordura saturada causou 70% mais gordura no fígado do que a frutose. Eu não vejo ninguém falando sobre isso. Drop the hammer. Science bombs! Vamos pro próximo. Peraí, uma pequena pausa, porque eu preciso falar pra vocês do Yasio Pro, o melhor app de dietas do mundo. Com ele, conquistar o seu objetivo vai ficar muito mais fácil. Seja secar, manter o peso ou ganhar músculos. O meu é ficar a... Static! É tudo muito simples. Basta preencher esse questionário e o Yasio irá montar o melhor plano pra você. Seja contar calorias ou fazer jejum. As opções são infinitas. E tem uma função muito legal no app que mostra a sequência de dias que você registra a sua dieta. Isso vai te ajudar a se manter motivado. E claro, com o meu link você tem 50% de desconto. Só R$7,49 por mês. R$89,00 por ano. São mais de 2.500 receitas personalizadas. E o contador de calorias do Yasio Pro é fantástico. Você escaneia o código de barras de um alimento e ele abaixa o seu total diário. Com ele, você vai conseguir ficar a... Static! Seja qual for o seu objetivo, cola comigo, kids. Let's diet! Essa tem cara de coach. Mas let's go! Alimentos que inflamam o seu intestino. Damn! E presta atenção que o último eu tenho certeza que você... Falou que inflama eu já fico bolado. Tem na sua casa e que você usa. E é o pior de todos. Adoçantes artificiais... Jesus, woman! Tem muita química e são piores do que o açúcar. Esse estudo... Piores que o açúcar? Mas isso não é estudo, moça. Isso parece uma matéria de um site. Os adoçantes teoricamente naturais, que é o estévia, por exemplo, também é um disruptor de microbiota intestinal. Já é difícil emagrecer. Agora, nem adoçante mais pode. Algo que não tem calorias, que tem rastro de calorias, que pode ajudar uma pessoa obesa a consumir menos açúcar. Não pode. Pode sim. Inclusive, esse estudo analisou mais de 50 anos de literatura e concluiu que os adoçantes são seguros para consumo. Ah, mas tem um estudo que linka o aspartame ao câncer. Sim. Se você for um rato e tomar 50 latas de Coca-Cola zero por dia. Pessoal, a dose faz o veneno. Quando o assunto é microbiota, nós estamos engatinhando. O que é sugerido? Uma dieta rica em fibras, vitaminas e minerais, mas tem espaço também para todos os alimentos. Não demonize os alimentos. Os terminados em Yol, que é o Eid, Tritol, Manitol, Sorbitol, piores ainda para quem tem síndrome de intestino irritado. Gelatina, parece super saudável, mas não é. Corante, adoçante artificial ou açúcar lotado de químicos. Quando a pessoa fala muito a palavra química, desconfia, porque tudo é químico. Dá só uma olhada nos químicos encontrado em uma banana. Pessoal, sem conservantes, sem certos químicos, não existiriam supermercados. A tecnologia alimentar é muito importante. É claro que a preferência deve ser alimentos in natura, frutas, grãos, arrozinho com feijão. Essa deve ser a base da sua dieta. Mas não há nada errado com o consumo de gelatina zero, principalmente se você quer emagrecer. Gash! Não consuma isso. Temperos prontos, cheio de sódio. Nós precisamos de sódio. E geralmente os temperos prontos são usados para fazer uma grande porção de alimento. E quando você pega o sódio da porção do arroz que o indivíduo está consumindo, quase não tem. Esses temperos rendem muito e deixam o alimento mais gostoso. Cheio de química, desequilíbrio. Cheio de química, de novo. Para a sua saúde intestinal, prejudica os seus probióticos. Leite animal. Como você lactose? God damn woman! Meu leite não! Com ou sem lactose, então qual o problema? Não, o problema não é só a lactose. É a proteína do leite que a... Ai, you little! Gosh! O tratamento inflamatório destrói sua microbiota intestinal. Peraí, pessoal. Acho que o pequeno, grande amor, acordou. Gosh! O problema é a proteína do leite. Então os marombeiros vão morrer? Os praticantes de corrida, de futebol... A proteína do leite é o whey e caseína. Duas proteínas completas, fantásticas. É do soro do leite que nós fazemos o fantástico whey protein. Como assim? Óleos vegetais de milho, canola, girassol, fazem super mal para a sua saúde. Eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. Vai fazer mal se você beber o óleo. Mas uma friturinha aqui e ali não vai te fazer mal. Quer saber os melhores substitutos para esses alimentos que vão deixar a sua comida muito mais saudável? Qual o melhor substituto para um adoçante zero? E recuperar a sua microbiota intestinal? Deixa seu eu quero aqui embaixo, que eu faça um vídeo para você. Gosh! Essa moça me irritou. E o que ela fala não condiz com a literatura científica sobre o assunto. Hoje em dia, todo mundo quer ser nutricionista. Mas ninguém quer fazer nutrição. Eu não estou mandando você se encher de produtos ultraprocessados. Não. Não é sobre isso. É sobre conscientização. Os ultraprocessados são bem-vindos em moderação e facilitam a vida de muita gente. Imagina um obeso que quer emagrecer. Poxa, eu não posso gelatina zero? Poxa, eu não posso adoçante? Pode sim. Isso vai te ajudar a consumir menos comidas açucaradas. Vai te ajudar a consumir menos calorias. Gosh! Essa me irritou. Próximo. Espero que esse seja melhor, porque o Nutri tá pra infartar. Veneno pro seu intestino. Os três piores alimentos... Veneno. ...que destroem a parede do seu intestino, afetam sua imunidade, te adoecem, propiciam até câncer por conta... Causa até câncer? Agora eu tô curioso. ...disso. Eu não tô falando de glúten, não tô falando de açúcar, não tô falando de nada disso. Não tô falando de leite. São alimentos que você compra. Tá aí na sua casa. Primeiro alimento. Esses molhos de tomate aqui. Primeiro que esses molhos de tomate prontos, eles têm glutamato monossódico, que destrói a barreira do intestino e também contém... O glutamato monossódico é utilizado pra realçar o sabor do alimento. É até interessante porque ele faz com que o indivíduo utilize menos sódio na preparação, menos sal. Mas não há nada de errado com o glutamato monossódico. Ele é usado amplamente na indústria. Tem ele na carne, no peixe, nos ovos, nas nozes e nas castanhas. Não me irrita, não! ...contém emulsificantes, lecitina e... Não tem nada disso no rótulo, senhor. Esses componentes vão alterar a permeabilidade do intestino, a microbiota e a parede. Fake news. Não vai alterar nada. A dose faz o veneno. Esse produto da Heinz tem, por exemplo, 60 calorias... 30 calorias em 60 gramas. É quase irrelevante. E o ingrediente principal desse molho é tomate. Não estou fazendo publi. Estou conscientizando vocês que não precisa ter medo de comprar um molho de tomate. Segundo alimento. Cerve. Cerveja. A cerveja. Quem não gosta de uma geladinha? Não, é mesmo? Eu fiquei, cara, sem beber dos 21 aos 30, levando o bodybuilding muito a sério. Hoje em dia eu bebo duas, três vezes no ano. Principalmente se for essas comuns que contém glúten, o glúten vai alterar a permeabilidade intestinal. Você falou que não ia falar do glúten, cara! Não, mas o pior é que o glúten é o próprio álcool. O glúten não altera a permeabilidade intestinal de ninguém. O glúten é um problema para quem é celíaco e não consegue digerir adequadamente a proteína do trigo. O glúten. Porque o álcool, sim, comprovado, ele altera a parede do seu intestino e acaba entrando coisa que não deveria. Eita! Ele fura a parede do intestino? Cara, o álcool, sim, é muito arriscado quando consumido em excesso. Ele pode prejudicar muito a sua função intestinal. No entanto, a dose faz o veneno, beleza? E se a pessoa beber muito, com certeza pode ocorrer inúmeros problemas de saúde. E o terceiro, batata frita. Quando você frita a batata, acontece a transformação do amido em acrilamida. E essa acrilamida é cancerígena e altera a saúde do seu intestino, a permeabilidade do seu intestino. É como se abrissem portas ali no seu intestino. Se batata frita abrir uma porta no seu intestino, kid, você vai morrer. Quando o assunto é batata frita, nós temos uma literatura legal. Tem um estudo enorme que não encontrou nenhuma associação entre batatas fritas e câncer. Mas um outro estudo descobriu que sete ou mais porções de batata frita por semana pode aumentar o risco de morrer de câncer em 27%. Mas, ei, 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 eles descartaram que a batata frita causa o câncer. E os indivíduos que podem morrer de câncer não comem só batatas fritas. São geralmente obesos, comem muitos cheeseburgers, Coca-Cola e não praticam atividades físicas. Então é correto afirmar que você vai morrer de câncer com 27% de chance a mais se você consumir batata frita. I don't know, you tell me, os dados ainda não são suficientes para que eu forme a minha opinião. Mas o que eu descobri, por meio da ciência, é que a batata frita não vai te causar um câncer. Fake news, doctor. Olha quem apareceu aqui. It's doctor Barakat. Vamos ver o que ele tem pra hoje. Quem inflama nos alimentos é a proteína do alimento. Então quem inflama no trigo é o glúten. Quem inflama no... Eu não aguento mais. Tanto ódio em cima do glúten. Há 15 anos atrás ninguém tinha problemas com o glúten. But boom, look at us now. O glúten é um problema para quem é celíaco, para quem não consegue digerir de forma adequada a proteína encontrada no trigo. Só isso. O glúten é uma proteína e dá elasticidade aos pães, aos bolos. Ninguém deve evitar o glúten se não for celíaco. Se você tem uma sensibilidade, procure um médico. Mas placebo é algo muito poderoso. Como muitas pessoas se sentem, pode ser uma mentira. O leite não é a lactose, é a caseína. Caseína? Por isso que os produtos Laque Free é uma grande armadilha da indústria para enganar todo mundo. Os caras consumindo o produto Laque Free e inflamados do mesmo jeito. E o que é o grave no leite para alguns? A caseína que é grande, que também é uma molécula de tamanho molecular que não é compatível com o ser humano. O que é isso? A caseína é uma proteína de absorção lenta. Ideal, por exemplo, para ser utilizada antes de dormir, principalmente se você está em cutting. Cara, a caseína é fantástica. As proteínas encontradas no leite são completas e maravilhosas. Imagine o mundo sem o whey. Imagine o mundo sem a caseína, sem um queijinho gostoso. Jesus, bear a cat. É que a cultura do leite é muito grande, a indústria do leite tem um poder. Hoje vai fazer uma faculdade de nutrição, você tira zero. Se você não colocar numa dieta três blocos de leite. Um queijo, um iogurte e um requeijão. Fake news. Nas universidades, eles respeitam muito a literatura sobre o assunto. E o leite é um bom alimento e adequado para uma dieta. Sabe o que não é adequado? Prescrever o suco. Mas ei, ei, ei. Cada um, cada um. Nós devemos respeitar a literatura científica. É por ela que nós criamos protocolos médicos, remédios, procedimentos cirúrgicos, tratamentos para câncer e diversas outras patologias. Sem literatura científica, nós iríamos tirar as coisas da cabeça. É o que você está fazendo. Leite é alguma coisa. Então a indústria do leite é muito forte sobre a faculdade, sobre o ensino. Assim como a Big Pharma sobre os ensinos. Assim, nada contra os médicos. Mas os médicos não têm expertise quando o assunto é nutrição. Porque eles não estudam na faculdade. É a mesma coisa que eu botar um jaleco e começar a falar de diversas patologias que eu não sei como são. Você entende? Ter um abdômen definido não te qualifica para ser um experto em nutrição. Assim como vencer uma doença não te qualifica para ser um médico. É admirável. Mas isso não significa que você é um experto no assunto. A literatura do leite é massiva. Eu desafio qualquer um a achar um estudo que confirme o que ele está falando. Em cima da indústria da faculdade de medicina. Inclusive, esse estudo aqui já mostrou que o leite não é inflamatório. Muito pelo contrário. Ele tem ação anti-inflamatória. É um alimento completo. E ajuda a nutrir a vida de muita gente. A Big Food está em cima da faculdade de nutrição. A indústria buga muito a cabeça. Eu fui no mercado, aí eu descobri que o que está escrito zero, a adição de açúcar, não quer dizer que é zero açúcar. Não, se você aprender a ler o rótulo, você vai ficar assustado. É, porque assim, é que aquele produto específico não foi adicionado açúcar. Ele pode ter açúcar nativo. O açúcar refinado. Mas você vai lá ler, tem maltodestrina, frutose. É bizarro. É tudo açúcar da indústria. Então, tipo assim, o que está no rótulo destacado, grandão lá. O rótulo dos alimentos é muito importante que as pessoas aprendam a sim ler. O que vocês precisam saber? O primeiro ingrediente é o que tem maior abundância no produto. E aí vai de acordo com as dosagens. Eu recomendo que todos aprendam a ler um rótulo para aprender um pouquinho sobre calorias e porções. E assim, fazerem escolhas melhores quando o assunto é sua dieta. Esse aqui odeia todos os alimentos. Deve viver de fotossíntese. E a bola da vez é o café. Vamos dar uma olhada. A cafeína destrói a hemoglobina. Mas... Fake news. Não há nada na literatura que diga que a cafeína destrói a hemoglobina. O espaço de caldeanemia no mundo é o uso contínuo de cafeína que reduz a absorção do ferro. Peraí. Ele reduz a absorção do ferro. A cafeína realmente reduz a absorção do ferro. Mas parece não afetar indivíduos saudáveis. Apenas indivíduos que têm deficiência de ferro. Que... O estimulante deprimente, como eu te falei, a pessoa deprime. Ela irrita a mucosa do estômago. Se tiver um médico assistindo agora, um gastro... Em excesso, com certeza o café pode te fazer mal. Por exemplo, o que é mais especialista do estômago. Qualquer pessoa com gastrite, ele vai dizer corta o café. Por que corta o café? Por que corta o café? Porque o café irrita a mucosa. Quem não tem a gastrite, não está sentindo. Mas está irritando. Olha só. Tu percebeu? Ela está irritando a mucosa. Você tem que fazer o quê? Usa um café descafeinado. Não. De quando e quando tomo teu café. Você toma todo dia. Você tem suco. A pessoa que toma um cafezinho gosta, mas ela também quer o benefício do estímulo. Quer treinar mais pesado. Quer trabalhar em uma performance maior. Então a pessoa não vai querer um café descafeinado. Pode até querer, se for tomar no período da noite. Mas eu mesmo gosto de um cafezinho assim que acordo. Você tem chá. Você tem a cevada. Você vai dar gostosa. Tem que saber fazer, claro. Isso também é horrível também. Tem o suco. Tem um monte de coisa pra te tomar, cara. Não precisa tomar café. Entendeu? Agora suco pode. Não tem necessidade do café. É porque é uma bebida... Que não tem necessidade. É maravilhoso. É que é costumeiro. É que é viciante. E aí tu já tem outro jeito de fazer o café, etc. Ele tá o cheio do café. É tudo vício. Sim. Você pode substituir, sim. Mas começa pelo descafeinado. Então reduza, substitua. Use o café descafeinado de quando em quando. Você vai ter uma mente mais saudável. A recomendação do café de 400 mg dia. E ele, quando consumido nessas dosagens, tem muitos benefícios. Com base nos dados atuais, o consumo de café de 3 a 4 xícaras por dia traz muitos benefícios positivos na saúde. E esses efeitos parecem ser observados com o café normal e também com o descafeinado. Mas quem gosta de cafeína não tem problema. Mas não passa de 400 mg por dia. Beleza? E aí, o que vocês acharam dessas reações? Concordam ou discordam? Lembrando que o quadro Peores Conselhos de Nutrição do TikTok não é baseado na minha opinião. Mas sim na literatura científica sobre o assunto. Se você discorda, coloca o estudo aqui embaixo e vamos debater. Eu não me importo em mudar de opinião. É assim que os profissionais de saúde devem ser. Quando confrontados com dados científicos, não há nada de errado em mudar de opinião. Mas não é isso que vemos por aí, não é mesmo. Mas cada um, cada um. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. Stay net, kids. Rodrigo Góes. Out!